Música Para fazer um bom risoto precisa de um bom óleo de oliva, que é óleo de azeite, um pouco de linguiça, se esfarela com a mão, depois um pouco de cebola com cenoura picadinho, dois dentes de alho inteiros, depois se tira o alho para não ficar muito forte. Na verdade o risoto, para fazer um risoto tem que ser com vinho branco, mas como a gente está no festival gastronômico, para lembrar os 150 anos da colonização alemã, eu alterei a receita e coloquei repolho, linguiça e cerveja bock. Música Agora eu acabei de colocar bock, Deixar ferver um pouco para evaporar o álcool. Música Então depois que fritou a cebola, dê uma fritada no arroz, se coloca a cerveja. Música Nesse com o repolho e a linguiça, tem que cozinhar um pouco o repolho para ele não ficar muito duro. Na Itália também se faz um risoto de repolho que se chama verza, que é um tipo que não tem aqui, que fica muito bom, que é um pouco mais doce que o que nós temos aqui. Música Agora já cozinhou um pouco do repolho, e agora vou colocar o arroz. O arroz que tem que ser usado para fazer um bom risoto tem que ser o arroz arbóreo, mas também pode usar o parborizado. Música Agora vou colocar mais um pouquinho de cerveja para dar o gosto no arroz. Música Esse risoto de espinafre que eu fiz, eu peguei o espinafre, botei para cozinhar na água, bem rápido, e depois tirei e botei na água gelada, por isso que ele ficou bem verde. E ele tem que ir por último, senão para ficar o risoto bem verde realmente. Senão fica um aspecto meio amarelado, meio marrom. Então eu acho que tem que ferver mais ou menos uns 4, 5 minutos, depois tu tira e bota na água gelada e fica verde. Agora eu vou tirar o alho, que já deve ter dado gosto para o risoto. O italiano não gosta de comer muito alho. Então eles põem inteiro, que fica mais suave. Então a base para o risoto sempre é cebola, cenoura, para ficar mais adocicado e suave. O alho, e depois você pode fazer com qualquer coisa. Basta ter um bom queijo e uma boa manteiga. E o segredo é botar a manteiga no final e o queijo. A gente escolheu a cerveja boc, justamente porque ela foi utilizada nesse risoto, onde a gente acabou criando um link com essa bebida. A cerveja pode ter o mesmo status de um vinho, ou seja, ela pode harmonizar com qualquer prato. Analisando a nossa boc, ela é de cor marrom, marrom escuro, uma espuma muito cremosa. No aroma ela vai ter alguma nota de café, um leve tostado, alguma coisa de chocolate também, um toque também de doçura no final de boca. Ela acaba sendo indicada para dias mais frios, porque ela está relacionada muito a dias frios no Brasil, justamente pelo teor alcoólico dela e pela estrutura dela. Parece uma cerveja mais encorpada, mais estruturada. Agora está bem no final do cozimento do arroz, e eu vou colocar o espinafre. Aí ele vai ficar verde. Vai terminar de cozinhar um pouco, para dar o gosto e encorpar no arroz. E logo, logo vai terminar o cozimento e vai estar pronto. E logo, logo vai terminar o cozimento do arroz.